Pessoal, terminou agora há pouco a reunião entre a Prefeitura de Prudente e a concessionária que opera o sistema de ônibus na cidade, que decide o que vai acontecer com a tarifa do transporte público. Rubens Nakato acompanhou o Turo, está em frente à Prefeitura e agora traz os detalhes ao vivo para a gente desse aumento. Notícia nada boa, né Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Pois é, o valor da tarifa em Presidente Prudente aumentou. A partir não, né? Ficou definido então o valor aí de R$ 4,00 para quem comprar a tarifa, a passagem no caso, no dinheiro e de R$ 3,80 para quem adquirir o passe social. Mas olha só, a Prefeitura informou que teve que fazer aí um acordo com a empresa que opera o transporte coletivo aqui em Presidente Prudente para conseguir aí chegar nesses valores, porque inicialmente a empresa tinha pedido reajuste para R$ 4,35. O que a Prefeitura fez? Acabou ali baixando a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado da empresa de transporte coletivo. A alíquota era de 5%, vai baixar para 2% para possibilitar que a empresa consiga aí praticar esses novos valores. Mas para que isso entre em vigor, é preciso enviar um projeto à Câmara Municipal, porque é preciso mudar a legislação sobre isso. E aí sim vai ser votado, caso seja aprovado aí esses valores, novos valores, passam a vigorar aqui em Presidente Prudente para o transporte coletivo. A Prefeitura disse que vai enviar um ofício ainda hoje à Câmara Municipal, até as 4 horas da tarde, para que esse projeto seja votado em caráter de urgência. A sessão deve ocorrer amanhã para decidir aí esses novos valores da tarifa do transporte coletivo. Mas olha só, ontem teve uma reunião também entre Prefeitura e a empresa, não ficou acertado o valor. Hoje, então, saiu aí esse acordo, valor de R$ 4,00, recapitulando, R$ 4,00 para quem comprar no dinheiro dentro dos ônibus e de R$ 3,80 para quem adquirir o passe social. Essa questão da aquisição do passe social ainda deve ser esclarecida pela empresa de transporte coletivo, que disse que vai colocar pontos de vendas pela cidade aí, para que os passageiros possam adquirir e só poderão adquirir pessoas físicas, viu, Casa Grande? E outra coisa que a empresa informou também é que essa diferenciação no valor, que não é nova, da outra vez, lá no ano passado, queria-se também um valor diferente. Eles decidiram por essa diferença de valores para reduzir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus. Agora, tem outra novidade positiva em toda essa história, viu? A prefeitura anunciou hoje, logo após o término dessa reunião, que foi agora há pouco aqui no Executivo Municipal, que os terminais urbanos definitivamente entrarão em funcionamento. O primeiro deles está previsto para 20 de janeiro, que é o da Zona Norte, aqui de Presidente Prudente, Casa Grande. Vamos deixar anotado e vamos acompanhar isso de perto, viu, Nakato? Porque com certeza terão alterações nas linhas do transporte coletivo, que vai impactar também a vida do passageiro. Notícia não muito boa, mas por outro lado tem essa questão dos terminais, que é um caso que a gente está acompanhando há mais de um ano aqui no nosso SBT Interior. Obrigado pelas informações, Rubens Nakato ao vivo, de Presidente Prudente.